Hoje você vai conhecer a história do seu Oswaldo Rafael de Souza de 80 anos. Ele está aqui em Araguaína há pelo menos três dias. Ele morava em um abrigo na cidade de Açailândia. Nós vamos conversar aqui com ele, vamos saber por qual motivo ele saiu do abrigo. Por que o senhor fugiu de lá, seu Oswaldo? Eu fugi lá do abrigo por causa do maltrato da diretora dizer que eu não tinha moral, não tinha regra nenhuma. E isso, essas colocações, me deixou em situação ruim dentro do abrigo. Uma situação de indigência e de desmoralização comigo. E maltrato em mim. Mas por que ela falava que o senhor não tinha moral? Porque era morador de rua. Era morador de rua já há muito tempo, há mais de 20 anos. E com isso eu fiquei mal colocado lá dentro do recanto dos idosos, lá dentro de Sacoutinho. E resolvi fugir. Porque eu cheguei lá no dia 11 de setembro. E saí lá 19 de outubro, dia 19 de outubro. Agora que eu saí de lá e precisava não voltar mais para lá não, por causa desses maltratos. Elas chegaram a agredir o senhor? Não, era essa enfermeira de lá que é mal educada, a vez batia forte nas costas da gente assim, como quem estava, até com raiva da gente assim mesmo, com raiva de mim, batendo nas minhas costas. E eu não gostava disso não. Até tirava as mãos dela das minhas costas. Não queria isso não. Batia no senhor sem motivo ou? Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. E outras confusões que tinham por lá pelo abrigo, né? Mas isso era natural dos velhos, né? Que não deixava a gente dormir direito também. E nem comer direito. Muita confusão lá dentro do Larissa Coutinho. E por isso também eu fiquei desgostoso, desgostoso, né? Até chegar o dia 19 de outubro, né? Eu saí de lá. Saí de lá para não voltar mais para lá. Dia 19 de outubro eu saí de lá. O senhor chegou a presenciar algum outro idoso lá sendo agredido também? Sim. Uma senhora lá também reclamou também dos maltratos. Um outro senhor lá reclamou dos maltratos também. E eu presenciei tudo isso lá. Então não era só o senhor? Não era só eu não, que era maltratado lá. Eram os outros também. Era eu. Inclusive uma senhora da cadeira de rota, que era a enfermeira maltratada. Era eu. O senhor está aqui há pelo menos três dias. Onde que o senhor está morando? Como é que o senhor está fazendo para se alimentar? Eu estava pedindo esbola, pedindo a carne de família, café, a aveia. Eu pedi almoço no restaurante e comi. Era assim que é. E tomava banho no posto. O senhor aí fez. Quando dava muito calor. Tomava banho no posto. E sendo com a mesma roupa que eu fugi lá com essa roupa e continuo com a mesma roupa. Desde o dia 19 de outubro. Estou com a mesma roupa. O senhor não tem parentes, filhos, sobrinhos? Tudo lá em Belém do Pará. O senhor é de Belém, então? É de Belém do Pará. Tem filhos, mas é só adotivo, né? Porque já é arrumado assim, sem ser da carne da gente. E a sua esposa? Estou deixado há 13 anos. Deixado há 13 anos. É isso. E a minha família, quando vejo esse mesmo tempo também, eu nunca mais vi minha família lá em Belém. E por isso estava sempre sozinho. Sempre sozinho. Seu Oswaldo, o senhor está aqui em Araguaína, mas na realidade o senhor está querendo ir para Palmas. O senhor tem parente lá? É, querendo ir para Palmas. Eu tenho lá conhecido, às vezes, irmão da igreja, que é mesmo que ser meu parente. Inclusive, eu já morei na casa deles lá. De César e Maricel. E eu preciso voltar para Palmas. Agora falta, né? Comunicar com ele daqui para lá, que eu vou para lá. Agora para o abrigo lá em Açailândia, o senhor não quer voltar nunca mais? Não, abrigo Açailândia não quero mais voltar. Não dá mais para entender. Como eu disse lá para a igreja, que acabou. Não dá mais para entender. Não dá mais. Thais Divino, essa é a história do senhor Oswaldo, de 80 anos. Segundo ele, fugiu de um abrigo na cidade de Açailândia. O nome do abrigo é Larissa Coutrin. Está aqui há três dias em Araguaína. Enquanto ele não arruma um local para ficar, o senhor Oswaldo está ficando aqui em um posto de gasolina na Avenida Filadélfia. Com imagens de Marcelo Costa, Leide Vieira, para o programa Comunidade.